Avenida Dom Pedro I, setor Buriti Sereno, Aparecida de Goiânia. Asfalto? Até tem, mas ele simplesmente acaba aqui. E daqui pra frente o que a gente vê é mato, buraco, entulho e vem aqui, tem até um mini poço. Os moradores reclamam da situação e dizem que depois das últimas chuvas a situação piorou ainda mais. E o que a gente vê é um asfalto que praticamente, olha só, solta na mão quando a gente puxa. Nós mesmos que cata lixo, velho, e paga caminhão, caçamba de coisa, mas pouquinho, ó. E vem cá, desde quando tá acontecendo isso? Não, isso, deu do começo do ano, tá desse jeito, desse jeito aqui, tá toda vida, toda vida. E aquela asfalto que desce e morre ali? Aquela asfalto que desce e morre ali, só foi até ali, aí dá a parede pra lá, eles não colocaram. E o povo que precisa ir pra lá, como é que faz? Ué, vai passando no meio do barco pra lá. Olha só esse entregador, meu Deus, nossa. Rapaz, você não sabia que não tinha asfalto? Ué, eu não vi não, o GPS mandou eu aqui, só vim. Nossa, mas na velocidade que você veio, isso aqui à noite, então é um perigo, né? Não, difícil demais, isso aqui não pode não, isso aqui pode matar alguém, ué. É comum acontecer isso? E tem vezes que até cai. Não, e uma avenida, né, que tem nome de imperador aí, que declarou a independência, a situação aqui de independência, vocês não tem nada aqui, né? Nada, absolutamente nada. Como é que faz com criança aqui ainda? É um perigo. Que criança sair pra rua, como é que faz? É, tem que estar, né, 24 horas não tem nada, porque a gente já mandou filmagem, né, a enxorrada aqui desce com toda força. Mas vem cá, me explica uma coisa, tem asfalto, a metade foi embora e a outra metade nem surgiu. Como é que explica isso? Nós queremos a resposta, né, porque pagamos os impostos e aí na hora da benfeitoria, cadê? Quando chove. Como você mesmo disse, ali já aconteceu de carro cair, ter que vir resgatar e ficar atolado também. E quem encara aqui a parte de baixo, tem que ter um bom jogo de cintura, porque é muito barro, a terra fofa, a gente percebe aqui os pedaços, né, de asfalto que descem durante a chuva. E olha só, a gente viu um senhorzinho aqui, vamos tentar falar com ele, porque existem várias casas aqui, né. Olha lá a situação dele, usando de uma tábua, pode chegar aqui, ó, pra poder andar aqui nessa parte de baixo. Rua Dom Pedro I, a parte de baixo é complicada, hein? É, que é difícil, né, o lamaceiro que tá aqui... O senhor mora aqui perto? Eu moro na outra rua, mas é... Então, pra vir pra sua casa, tem que encarar o barrão. É, é, a outra rua lá, né, mas aqui os vizinhos sofrem mais com isso aqui. Então, pra chegar em casa, você tem que dar uma volta, maior? Tem, tem. Se aqui tivesse asfalto, era mais fácil pro senhor? É, bem mais fácil, né. O senhor tá aí tratando os cavalos, maior situação. É, até o breje aqui, né. Precisava de um asfalto. O lugar de ser o asfalto tá é capim, né, mato. E o asfalto, a chuva tá trazendo tudo pra baixo, você viu? Tá, tá mesmo, você viu lá, né. E a gente vai continuar acompanhando essa situação, porque do jeito que tá aqui, não pode ficar. Tá, tá.